Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma TV Saúde Quanto, aqui na presença desse querido centenário Baobá, aqui no jardim do Baobá, aqui em Recife, junto aqui também à beira do rio Caparibu, o canto dos pássaros, que essa energia possa tocar o seu coração, ele inspirar, tá? Vamos para a pergunta de hoje. A pergunta é da Simone Silva Almeida, Professor Wallace, gostaria de saber se com essa prática, de todas as vezes que sentimento não estiver alinhado com o pensamento, usarmos a prática que você ensinou, anulados o efeito desse sentimento em nossa vida? Obrigado. Bom, a pergunta não está muito clara, no entanto o que eu estou entendendo aqui é que ela está, a Simone Almeida, ela está querendo saber essa questão de como é que funciona essa relação de sentimento com o pensamento, né? Para que a gente manifeste algo, né? O que eu digo é o seguinte, né? Com base em conhecimentos científicos, é que não basta apenas você pensar positivo, não basta apenas você ter uma intenção positiva. Experimentos científicos mostram exatamente isso. Só uma intenção positiva não é suficiente para que você provoque um efeito na realidade. Da mesma forma, só um sentimento positivo, sozinho, isolado, não é o suficiente para que isso produza um efeito na realidade. Quando você alinha o seu pensamento com o seu sentimento, aí você amplifica, você pensa, né? Uma onda elétrica, o seu sentimento, né? Uma onda magnética e aí esse sentimento ele amplifica o sinal do coração. É o sinal, o coração funciona como um amplificador. É o que gera, é o que os cientistas chamam de coerência cardíaca, ou seja, nós criamos um campo magnético em torno do nosso corpo que tem um diâmetro de até 5 metros, né? Então a gente amplifica esse sinal. Então o sentimento é um amplificador do pensamento. Então quando você está alinhado, ou seja, quando você pensa positivo e você acredita naquilo que você pensa, então o que acontece? Você está amplificando esse sinal e você está emanando uma onda eletromagnética coerente com aquilo que você pensa. E aí você, a tendência é que o campo quântico, o campo de potencialidade, responda porque você está mandando aquela informação, ela já existe no nível vibracional, no nível energético e aí a sua mente é o veículo que conecta essas possibilidades e que transforma essas potencialidades em realidade no mundo material. Quando o seu pensamento, você pensa algo positivo, mas o seu sentimento diz, bom, isso aí, isso aí eu já passei por uma decepção, as coisas não são bem assim, né? Isso é muito complicado, isso não é para mim, ou seja, você está falando, você está pensando, mas você no fundo, o seu velho eu, ou seja, as suas experiências passadas de decepção, né? Levam a você exatamente desacreditar naquilo que você está pensando. Então o que é que acontece? Quem é que vai prevalecer? É o que você pensa ou é o que você sente? O que vai prevalecer é o que você sente, porque o que você sente é o que você é, na sua essência. O seu pensamento, né? Ele não está sendo, né? Digamos assim, ele não está sendo alinhado, né? Ele não está sendo amplificado através do seu sentimento. E o seu sentimento é o seu velho eu, é quem você de fato é. E o universo, ele responde, ou seja, o campo de potencialidades, o campo quântico, Deus, o que você é, a mente cósmica, o nome não importa o que você queira dar, né? Ele responde a quem você é, ou seja, você é um espelho do que você de fato acredita profundamente. E o seu sentimento, daí a importância do sentimento estar alinhado. Se o sentimento não estiver alinhado, ele termina comandando, porque na verdade ele é quem você é. E o universo nunca vai projetar algo diferente do que você é. Ele vai exatamente espelhar aquilo que você é. E aí você pode, em função da resposta que você tem, procurar aprimorar aquilo que você é. Se você não está gostando da resposta que você está tendo, né? Então perceba as suas crenças dominantes, as crenças mais profundas, né? Chamadas crenças raízes, aquelas crenças mais profundas, às vezes crenças subconscientes, até inconscientes, que estão na verdade, que estão na verdade sendo determinantes para manifestar a realidade. Então procure, na dúvida, procure alinhar o que você pensa ao que você sente, para que você coloque luz aí nas sombras, né? Para que você possa despertar dentro de uma nova possibilidade de manifestar aquilo que você realmente quer e aquilo que você realmente é. Um grande abraço e na próxima semana tem mais uma TV para você. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. E aí 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 E aí